Boa tarde. É um prazer muito grande rever os antigos companheiros de luta e, mais importante, a criação dessa comissão que nos enche de esperança e também eu vou prometer fazer muitas orações para que dê certo. E, na verdade, a minha militância foi no movimento popular e, muito acentuadamente, no MLPA, Movimento pela Libertação dos Presos do Araguaio. Ali, nós demos mais de dois anos de tempo integral. Então, eu também nunca fui presa, escapei várias vezes. Eu acho que o meu anjo da guarda se desdobrou muito. A última vez que eu estive para ser presa foi lá na igreja da Trindade. Mas aí a Madi já tinha sabido o que funcionava. Então, ela trouxe na bolsa a bandeira nacional e, quando eles avançaram para cima da gente, a Madi puxou a bandeira e nós cantamos o hino nacional e os milicos recuaram. Passamos lá o dia inteiro sem água, sem banheiro e eles querendo tirar a gente de lá. Mas aguentamos firme o dia inteiro. Saímos quando já estava escurecendo e aí olhamos bem na cara deles, que uma das coisas que milica e policial do Modelo não aguenta é a gente olhar na cara deles. Então, isso nos fortaleceu muito. Eu, pessoalmente, aprendi muito. Eu já era assim, meio atrevida, mas esse engajamento nos ensinou muitas coisas. E a nossa companheira Isa, a grande companheira Isa, cuja irmã está aqui com a gente, ela continua sendo um ícone de inspiração, assim como, mais recentemente, a irmã Dorothy. Então, essas pessoas são as pessoas imprescindíveis numa luta que demora. E aí a gente aprende também a lidar com... a vencer o medo, a superar o medo. Dom Pedro Casalha dizia, Quando a gente está com medo, isso é igual o diarreia, a gente não conta para ninguém. Ele é uma figura. E nós estivemos lá na inauguração da Igreja da Libertação, e sem... Como é que é a alugação? Lá no Xingu. A igreja foi inaugurada, os padres ainda estavam presos. E ali foi também um momento muito especial para reforçar a nossa convicção que o caminho é por ali mesmo. E ainda hoje a gente encontra pessoas na rua que se lembram desse período e dizem como isso foi importante na vida deles. Nós chegamos a fazer, todas as noites, uma vigília na frente da Polícia Federal, que na época funcionava ali na frente do Ipazep. E aquela escadaria do Ipazep foi providencial, que a gente fazia as vigílias que começavam seis da tarde e iam até seis da manhã. E quem tinha carro ia no horário, que os outros já não conseguiam mais pegar ônibus. Naquele tempo não tinha tanto ônibus. Então, teve uma madrugada que o pessoal confeccionou uma vela de dois metros de altura, tudo com restos de outras velas. E fizemos essa celebração até o padre Ricardo Verrezende estava aqui também. E aí, depois, nós ficamos sabendo que até alguns dos agentes choraram, ficaram tocados. E fizemos um jejum de dois dias naquelas escadarias. E tinha... O mais interessante para mim também foi que tinha um frango assando lá. E nós em jejum, mas ninguém teve vontade de comer. Então, essas coisas são da cabeça da gente mesmo. Aí, encerramos o jejum e fomos lá na agência da Polícia Federal ler a carta para os presos. E ninguém teve medo. Então, vencer o medo é uma das coisas que me marcou muito. Eu nunca fui muito medrosa, mas, numa situação que você está para ser presa... Eu me lembro que, quando a gente estava lá na igreja da Trindade, alguém chegou para mim, vamos embora por uma porta aqui dos fundos, que nós vamos ser presos todo mundo. Eu disse, mas nós vamos deixar esse povo todo aqui. Se você quiser ir, você vai, mas eu vou ficar até o final. Porque tinha muita gente, mulheres grávidas. E, quando o Monseioléu fechou a água, não deixou mais ninguém que saísse e voltar. Então, aquilo nos indignou tanto e nos deu muita força. Mas tem essa história. eu estou tentando escrever alguma coisa desse período, para não esquecer, porque a memória já está ficando meio furada. Mas eu acho que é importante a gente passar isso para os jovens que não conhecem essa história. E falar também das nossas experiências, das nossas convicções e dos muitos companheiros. Muito obrigada. E eu desejo para vocês muita sorte nessa comissão, que é importantíssima. E aí, lá. Obrigado.